Bom dia, bom dia, segundo ano, tudo bem? Olha só, hoje em nossa aula de arte nós vamos falar um pouco sobre o Teatro Municipal de Ouro Preto. Gente, Ouro Preto fica localizado no estado de Minas Gerais, certo gente? Olha só, o Teatro Municipal de Ouro Preto em Minas Gerais foi o primeiro construído no Brasil, olha só, ele foi inaugurado em 1770, olha só quanto tempo faz que o primeiro teatro foi inaugurado no Brasil. Com o nome de Casa da Ópera, o nome do teatro era Casa da Ópera. Esse espaço cultural recebeu vários artistas famosos, mas durante muito tempo ele ficou fechado e sem manutenção, infelizmente. Aí em 2006 foi iniciado a restauração completa do prédio lá do edifício do teatro. E um ano depois, em 2007, a Casa da Ópera foi reaberta para o público visitar com o nome mudado. Já dessa vez o nome ficou Teatro Municipal de Ouro Preto. Olha só que legal, vejam aí as imagens do teatro. Olha só, gente, como é lindo a vista interna da parte de dentro do teatro. Muito legal, né? E muito lindo esse teatro. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre uma atividade que nós vamos fazer, uma confecção de um cartaz, certo? Olha só, para a divulgação da programação nesses espaços culturais, como nós falamos agora, por exemplo, do teatro, para atrair o público é utilizado vários recursos e meios de comunicação, certo? Pode passar na televisão, pode passar no rádio, mas o cartaz é um desses meios utilizados para a divulgação dentro desses espaços culturais, tá bom? O cartaz, ele é um material de divulgação usado para promover uma exposição, uma peça de teatro, para exibir um filme ou um espetáculo de música e dança, né? Vocês devem estar se lembrando agora das idas aos cinemas, por exemplo, em que quando a gente chega lá na fila para comprar o ingresso, a gente vê vários cartazes com o nome do filme, né? Com aquela capa, né? Ver o nome dos artistas, dos atores. Então, nessa atividade de hoje, você vai confeccionar um cartaz de um evento cultural, certo? Você vai pensar que tipo de evento vai ser esse, né? Que você vai divulgar e que informações você vai colocar no seu cartaz, certo? Então, pensa no tipo do evento e nas informações que você quer para poder atrair o público, né? Que informações você vai colocar que vai ser uma informação atrativa para que o público se interesse em ver o seu espetáculo, o seu filme. Então, você vai destacar a moldura lá no encarte de arte, certo? Para ser a base do seu cartaz e dentro você vai confeccionar, tá bom? Escreva com letras bem grandes o evento, é a informação principal. Que tipo de evento é que você vai divulgar? Uma apresentação musical? Então, coloca o nome do evento com letras bem grandes. É a sua informação central, certo? Coloca a data, coloca a hora do evento, que dia que ele vai acontecer. Porque essas informações, elas são bastante importantes para que as pessoas que estão lendo saibam onde vai acontecer a apresentação do seu evento, tá bom? Se for peça de teatro ou um filme, você pode escrever um pouquinho da história, né? Que a gente chama de sinopse ou um resumozinho para que o público saiba do que se trata, tá bom? E uma coisa importantíssima nesse cartaz é a imagem, né? Porque a imagem é o que vai também chamar a atenção do público, tá bom? Com essas informações importantes, confeccione o seu cartaz. Pense direitinho no projeto, se ele vai ser uma exposição cultural, se vai ser teatro, se vai ser um filme, se vai ser com música, com dança, tá bom? E confeccione o cartaz de vocês, que essa é a nossa atividade de arte, tá certo, gente? Olha só, hoje é sexta-feira, hoje é dia de leitura, final de semana, vamos aproveitar para ler livros, tá bom, gente? Grande beijo e até segunda-feira! Tchau, tchau!